Música Ainda nos anos 90, a menina Karina Burr foi integrante dos maracatus Piaba de Ouro e Estrela Brilhante em Pernambuco. Ao longo de duas décadas, a multi-instrumentista integrou várias bandas recifenses, esteve na primeira formação do Comadre Filosinha e fez parcerias com DJ Dolores, Antônio Nóbrega, Mestre Ambrósio, Cidadão Enxigado e muitos outros. Música Além de cantar, Karina Burr também ataca de escritora, ilustrador e atriz. Já foi inclusive do Teatro Oficina, diz a Celso Martinez. Em 2010, lançou o primeiro disco solo, Eu Menti Pra Você, e foi reconhecida como Artista do Ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. No ano seguinte, veio o segundo CD, Longe de Onde, que rendeu a ela três indicações ao Video Music Brasil da MTV. Música Música Música